O ligeiro atraso não fez com que Bruno Nogueira perdesse a calma e serenidade que lhe são características. O humorista, com quase 2 metros de altura, esteve esta quinta-feira na FNAC a apresentar o espetáculo que traz ao Centro das Artes da Calheta. Sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura, que bruça sobre temas como os hábitos dos portugueses, a religião e a fome em África. Pela primeira vez na Madeira, Bruno Nogueira encontra na realidade regional muita matéria-prima para incluir no espetáculo que estreia amanhã na Casa das Mudas. O humorista só não sabe ainda o que utilizar. Para não ter uma espera à porta do hotel, mas estou a pensar já e até amanhã, até a estreia a surgir, está permitido. Sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura, esteve em vários palcos do país e Bruno Nogueira garante que na assistência encontrou pessoas de várias faixas etárias. Na Madeira, o humorista queria que fossem um espetáculo, sobretudo pessoas que apreciam o seu trabalho. Não sei, era o que eu estava a dizer, nunca tenho vindo à Madeira, não posso estar à espera de nenhum público em particular. Espero que venham pessoas que gostam do meu trabalho, ajudavam um bocadinho. Mas não sei, aprendi com esta turneia que não tenho um público específico. A camada jovem é certamente quem vai mais, mas vejo muitas pessoas de outras idades também a ver e a rirem-se em qualquer pudor de temas que supostamente só seria ter uma certa idade. Com algumas passagens pela televisão, Bruno Nogueira pretende manter-se por enquanto no teatro. Houve muitas ideias que ficaram na gaveta de ideias para este espetáculo, talvez assim que dizem os espetáculos, mas se fossem todos, eram um espetáculo de quatro anos. Então foram guardadas essas ideias, agora passarei no São João, no Teatro Nacional de Porto, por isso voltarei para o São Luís, portanto a primeira temporada foi-me feito o convite para voltar lá. E depois tenho já projetos para a frente que passaram pelo teatro. Só do tamanho do que vai agilhando o tamanho da minha altura, estará em cena esta sexta e sábado, às 21h, no Centro das Artes da Calheta.